Música Um bom sistema de prevenção a incêndio é muito mais que pendurar extintores na parede. É o que defendem os projetistas desta empresa de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, especializada no projeto e instalação de sistemas de combate ao fogo, uma área que ainda sofre com o excesso de burocracia, que limita a tecnologia e aumenta os custos. Como hoje a gente tem uma bolinha que se extingui o fogo, isso substitui completamente o extintor de incêndio. Os veículos deixaram de ser exigidos extintor de incêndio. Hoje não precisa ter mais extintor de incêndio no veículo. Então essa evolução não chega para nós. Nós estamos trabalhando com material. Eu tenho a empresa há 17 anos, há 17 anos é o mesmo material. A evolução dele não aconteceu e se a gente tem alguma coisa nova no mercado, não é homologado. Não é certificado, não posso usar. Então trava todo o nosso processo. Para ter uma empresa qualificada, para isso nós precisamos ter profissionais qualificados, profissionais que saibam e tenham estudado isso a fundo, e técnicos que consigam fazer essa instalação adequadamente dentro das normatizações e sempre com materiais adequados. Então a relação entre projetista, arquiteto, que é o responsável técnico ou engenheiro, eles precisam ser mais qualificados. A empresa atende desde o pequeno comércio até grandes montadoras. Tem 30 obras em andamento na região. Só usa os melhores equipamentos do mercado e evita terceirizar serviços para não ter falhas de segurança na execução das obras. Um dos maiores desafios para as empresas que trabalham com projetos e instalação de sistemas de prevenção a incêndio é atuar no mercado atendendo a toda a demanda, tendo à sua disposição apenas poucos fornecedores nacionais de produtos certificados, que são aqueles produtos de mais alto padrão, que normalmente são exigidos pelas legislações específicas. A partir do que a gente tem esse domínio do processo, nós estamos garantindo o produto que está sendo colocado, que ele é certificado, nós estamos garantindo a construção disso, nós estamos garantindo para o cliente nosso que ele não contratou o Zé ali da esquina, que também é encanador, mas ele não tem um responsável técnico, ele não tem um corpo técnico por trás dele. Ele não vai ter ninguém que vai dizer e assinar o que o rapaz fez, está correto, está adequado. Nós não, a gente tem então um custo maior, porque nós estamos colocando materiais certificados e nós temos um corpo técnico de engenheiros, nós somos responsáveis por isso. Então a partir de que a gente é o responsável, nós não podemos ir lá colocar um produto que não seja certificado, não podemos colocar qualquer coisa. A direção da empresa diz que o Brasil tem um atraso de 20 anos na regulamentação de técnicas e equipamentos e que é preciso abrir o mercado para novas tecnologias já existentes em outros países. Outro problema é a falta de uma cultura de prevenção no país. Eu vejo trabalhos de faculdade de pessoas que fizeram mestrado, pós-doutorado, em viés disso, de novas tecnologias que não são aceitas no Brasil, com uma tentativa de um trabalho acadêmico, uma pesquisa científica, de tentar implementar isso. Mas ainda estão engatinhando nisso. Vai demorar muito para conseguir chegar no nível de tecnologia satisfatório. O mercado de sistemas de prevenção a incêndio vem crescendo no rastro das novas legislações que, por sua vez, vem surgindo a partir de acontecimentos dramáticos, grandes tragédias, como, por exemplo, o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013, quando morreram 246 pessoas. O problema para as empresas que atuam neste mercado é concorrer com outras empresas que atuam de forma aventureira para atender a esta demanda, sem, no entanto, ter a qualificação necessária para lidar com os materiais e os projetos que são exigidos pela legislação. Apesar das dificuldades, a empresa acredita que há espaço para crescer não só por imposição da legislação. O prazo de cinco anos para a elaboração dos projetos exigidos a partir da chamada Lei Kiss acaba em dezembro e é hora de contratar a execução das obras. Mas ainda faltam outros ajustes para que o setor alcance o nível desejado pelos especialistas. As empresas que atuam na prevenção a incêndio apontam que, hoje, um dos grandes problemas está no ensino superior, especialmente nas áreas de engenharia e arquitetura, que, segundo as empresas, não tem dado a devida importância ao assunto prevenção a incêndio. É, no máximo, mencionado pelos professores para cuidar, mas ele nunca é cobrado. Não é ensinado isso. E hoje tem muito arquiteto, muito engenheiro saindo da faculdade sem conhecimento e assinando projetos sobre isso. É importante, sim, ser abordado dentro da academia esses assuntos para, mais tarde, ter propriedade, o profissional poder falar sobre isso, né? Poder ter propriedade no seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto